E aí, pessoal? Muita gente aí perguntando se eu tô postando algum vídeo, porque estão sentindo falta do trabalho. Pessoal, eu tô esperando, aguardando chegar, autos modelos, motores, então aí eu vou fazendo o meu serviço. Essa daqui, esse daqui é o MedForce que era do Giovanni, lá de João Pessoa, da Paraíba. Ele pegou num negócio, ele ficou descontente por causa de muitas coisinhas que aconteceu nesse alto. Aí nós entramos num acordo, a gente tinha desentendido, igual eu tinha comentado com vocês aí, comentado até com ele, que tem certas coisas na vida que, às vezes, um desentendimento vem uma bela de uma amizade, um respeito tremendo. E o que houve com nós? Ele ficou magoado, ele ficou bravo, eu também fiquei, porque eu queria trabalhar. Ele ficava me chamando e eu falei que eu precisava trabalhar, aí ele interpretou mal. E o amigo é aquele que releva e entende a situação do outro. E aí eu peguei e ele não quis mais o alto modelo que era o quiosho, aí depois nós conversamos, se acertamos, ele pediu desculpa e eu pedi desculpa pra ele, né? E ele também. E aí eu falei, e aí, fião, e o alto modelo do seu sonho? Aí ele falou, ah, mas você não acredita que você vai, você ainda vai vender ele pra mim? Eu falei, lógico que eu vou, não tem nada a ver uma coisa com outra. E aí nas conversas, nos acertos nossos, o Giovanni tinha ficado bravo, porque eu tinha falado que essa Revo era minha. O motor da Revo, né? Que eu tava maciando, que nós não tínhamos terminado ainda o negócio, então não era dele. Ah, perdão, que eu não tinha pago ele ainda, então não era minha. E, de fato, ele tinha razão, porque eu não tinha pago ele ainda, eu ia pagar o que ele tinha pago, 600 reais nela. Mas como eu não tinha pago ainda, né? Mas aí depois mudou a história, aí ficou ele me tendo que acertar um valor comigo. E eu jamais, eu não ligo, ele é uma pessoa super honesta. E é pra ver como que é as coisas, né? O desentendimento, como é que é. Houve esse lado, mas do meu eu não me importei de ter uma diferença pra me acertar. E é assim que amigos agem um com o outro. E foi a maneira que eu agi, a maneira que ele agiu. Aí ele perguntando direto se eu não continuei a trabalhar na Revo, né? Mesmo ela sendo minha, desculpa, no MedForce. Aí eu falei que não, porque as coisas tem que ir tudo devagar. É muita coisa pra dar manutenção, e tudo que vai dar manutenção precisa de dinheiro. Porque a gente precisa comprar peça também. Então tá aqui, ó. Eu falei pra ele que o chassi tava empenado. E ligeiramente já dá pra perceber que ele tá empenado. O lado de lá eu já desmontei, já endireitei. Agora olhando de cima. Eu mostrei pra ele com uma régua, que tava empenado, ó. Agora ficou certinho. E agora tô tirando desse outro lado e ajeitando. Não vou levantar ela, porque já vai cair os cardãzinhos, né? O cardãzinho e eu não quero que desmonte tudo, não. Então tá. Agora esta aqui eu vou endireitar. O suporte aqui da caixa de comando, que é o do receptor. Ah, se levantar vai cair tudo aqui. Eu não queria que caísse. Bom, deixa. Um lado já baixou. Colocaram o Tairap. Aqui, ó. Colocaram o Tairap e tentaram colar, não conseguiram. Tá quebrado. E é isso daqui, Megado. É um carrinho que nego surrou. Deu um couro nele, mas daquele, o ex-dono. E o ex-dono passou pra um outro e tal. Então é isso daqui, ó. É igual eu falei pro Giovanni. Caiu na minha mão, eu faço a manutenção. Mas... E se cai na mão igual do Giovanni, o que ele ia fazer? Se a pessoa não entende. Falar em não entender, houve um outro problema. Mandei o alto pro Giovanni, o quiosso, o phaser. E o rádio não tinha dado problema nenhum. Chegou lá. O rádio tava quebrado o fiozinho do terra que dá contato com as baterias. O Giovanni já também ficou meio que desgostoso. Na hora que chegou, falou, nossa, eu vou mandar arrumar o rádio. Falei, não, peraí, nego. O rádio não tem nada a ver que arrumar, não. É alguma coisa aí com bateria. Não tem nada a ver com rádio, não. Aí ele procurou, viu, levou num técnico. O técnico não cobrou nada pra ele, porque era só o fiozinho. Lógico que não vai cobrar. Se tivesse na minha mão aqui, eu arrumava em 10 minutos. E aí ele deu partida no alto sem o rádio. Pegou. Agora ele tá com o rádio e não tá dando conta de dar partida. Ele tá até um pouco... Não mostrou muito pra mim, mas eu percebi que ele tava nervoso. E você tá assistindo o vídeo aí? Eu vou mandar um recado pra você, ô Giovanni. Giovanni, esse automodelo, ele não aceita que puxa combustível demais. Se você encher o tanquinho dele, você dá quatro, cinco, seis fieradas, sem pôr dedo no escapamento pra mandar combustível, nada, você já pode colocar o Nistart e dar partida. Nunca deixe o Nistart no lugar que você não queima a vela, certo? Se você deixar o Nistart, esquecer, vai lá, vai dar uma mijada, coça o saco e depois você vai voltar pra tirar o Nistart, você pode queimar a vela, tá? E às vezes você queima a vela e não sabe o que aconteceu de não pegar. Às vezes até a vela tá queimada, porque deixou o Nistart há muito tempo, certo? Eu vou mandar um filminho aí pra você, pra te orientar. Poxa vida, no meu filme já dá pra perceber, gente, na partida que eu vou dar no alto, igual o seu, ô Giovanni. Nossa, pegava na primeira partida. Nossa, é complicado. Mas, ó, o negócio é o seguinte, ó, vou trocar o óleo desse amortecedor. Tenho que trocar essa engrenagem aqui. A primeira é que tá uma faca. Tá uma faca, ela não presta, vou jogar fora. Não quero ela. Então, falta eu fazer essa revisão aqui, trocar o óleo de amortecedor. Trocar não, colocar, né? Lavar e colocar, porque nem tem. Nem tem óleo ali. E montar ele de novo e esperar pra mim trocar a marchinha. E aí pôr pra funcionar. Esse automodelo aqui já tem dono. Meu netinho viu aqui e viu a cor da caminhonete. Ficou doido. Não, essa é minha, essa é minha, essa é minha. E já deixou o Lasser, que é um automodelo muito bom, um oitavo também dele, já largou pra trás. Ele quer a caminhonete. Ó, duas revos aí, ele não quis as revos, hein? E viu essa coisa aqui e ele gostou dela. Beleza? Então, tá. É só pra colocar um filminho aí pro pessoal ver que eu tô trabalhando. Nossa, como que é o nome do menino que já chegou o automodelo dele de Bauru? É um, vem vindo um automodelo de Minas Gerais, foi pra Belo Horizonte, veio pra cá. O Ari, meu Deus. Não, é duas sílabas o nome dele. Nossa, perdão, 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 meu querido. Ah, esqueci. Pra olhar no celular, tá até aqui. Olha pra mim, Denise, por favor, aqui em cima do papel ali, ó. Ali tem o número do rastreamento e o nome dele na frente. Eu vou falar o nome do meu amigo, porque é uma judiação de não falar o dono do automodelo. Davi. O Davi, o Davi. O Davi, perdão, filho, perdão. Beleza, pessoal? Deixa eu trabalhar, então. Hoje é sábado. Tá aqui a parte do chassi do Medforce. E aí vamos trabalhando. Ok? Valeu, então. Ô, Giovanni, um abraço pra você. Muita calma. Você é ansioso. A ansiedade traz motivos da gente errar. Cuidado. Beleza, querido? Forte abraço pra você. E... E pro Davi. Tá bom? E da dona Silene também, tava esquecendo. Forte abraço a todos aí. Valeu. Ó, o Jairo. Ó, a turma toda aí que tá conversando comigo. Desculpa, é muita gente. Desculpa. Valeu. Tchau.